Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu e você está no Mirai React! Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você! O curso Método Fan Art vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas! É uma fórmula insana pra desenvolver habilidades de desenhar com técnicas incríveis! E mesmo sem saber nada de desenho, galera! É completamente do zero! O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos, sendo eles tablets, celulares, computadores e afins! Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada! Vale a pena demais! Vale muito a pena! E pessoal, vamos ver aqui as Chamas Ligras Mortais, Re-Aid e o Yu Hakusho do canal do Enigma! Isso aí, que legal né cara! Mais uma música do Yu Hakusho, a mais recente que a gente tinha feito foi a do Yusodin, que a gente tinha feito uma vez em Shisui! Pois é! Shisui, Shisui, Shisui! Esqueci o nome do rapaz! Mas vai estar aqui no cardzinho! Galera, quem quiser passar lá, passa lá porque o mano arrasou na música também! Muito legal cara! E maneiro que agora é do Riei, né cara! Ele já puxou um anime bem legal! Galera que curtiu lá na semana de 90! Muito top! Eu não vi ainda pessoal! Eu tenho uma preguiça de ver anime antigo! Cara, não sei porquê! Cara, é maneiro, é maneiro! Eu só não lembro muita coisa, né! Eu não lembro de quase nada, pra falar a verdade! Eu dou coisa porque faz muito tempo que eu assisti isso! Mas galera, vamos aqui pra nossa ficha técnica rapidinho! Instrumental, letra-voz, mixagem, masterização por Enigma, edição por SD James, nenhuma! E a banda do canal, Pedro Bonjaca, gente! É isso aí pessoal! E antes de começar, deixe seu like! Like, seu manuco! Ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos porque a sua ajuda é muito importante pra gente! Imagina, rapaz! Eu vi muito tempo! Sim, eu vi. Eu vi! Sim. 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 O que é isso? Como se ele inteirou, já tivesse a morrer, o Tiago me permite ver que um homem tirano, mantém-me irmã escravizada no mundo rumo, sou um ladrão, tesouro nós que roubamos, Uramesh então, você é o tipo de rumão, e não tá frisão, maldito me fez um negócio, do que até ele mesmo sabe que eu sou bem mais forte, e que nada pode deixar que eu irei te achar, mentira é a mão da minha irmã, eu terei que te mandar, sabe que eu sou seu irmão, por isso a mim não tem a pena, Isso não me importa, só a liberdade não tem presão Ao seu lado vou ficar O único meio Do nosso time ganhar Torneio Torneio Rosem Eu sei que eu te causo menos O calor te dá pesadelo Você percebeu que não escapar Você está achando a segredo Você está achando a segredo Você está achando o negro Você está achando o corpo inteiro Eu sou um E aí Suas chamas são tão iniciantes Me venham ser melhor que não Uuuuh Brown Eu duvido muito que Esse dragonegro não teme São músicas Nossa Nossa O tempo se passou E sinto que meu passado não enfrentei O curo com o escuro me mostrou Algo em mim que eu ainda não sei E não sentia rancor e sem saudade O ódio que eu procuro não é minha verdade Não quero lutar com você Pois eu me vejo em você Qual é o meu lugar no mundo? Isso eu preciso saber Eu sei que eu te causo menos O calor te dá pesadelo Esse som está bem legal Eu sei que eu te causo menos Me arrepio Se eu não me engano Eu te causo menos Eおい Eu não te avis Caraca Nossa muito bom É bem legal Eu gostei pra caramba Assim, é uma pena que eu não peguei as referências que a música trouxe sobre o personagem, sobre os outros personagens que foram setados E também sobre a história, porque eu não vi, como eu falei no início do vídeo Me dá uma certa preguicinha de ver É bom, cara É bom? É bom Vale a pena a galera ver? É Eu vou reassistir, cara, porque muita coisa que eu esqueci já por muito tempo, vou assistir nos anos 2000 alguma coisa Faz muito tempo mais Sim, então se vale a pena assistir, vocês comentem aqui embaixo, tá bom? E me dê aquele feedbackzinho E assim, a música no geral tá muito boa, eu gostei BASTANTE É isso aí, cara O instrumental, a letra e a voz dele tá bem legal, a mensagem tá tudo super bem Eu gostei da edição, ficou uma edição bem, bem da hora também E a Tami também ficou muito boa, cara, ele trouxe um personagem aí que é bem monstástico pra mim Que assistiu, né? E o Hakusho, há um tempo atrás Hoje, cara, a gente quase não lembra de quase nada, mas Ainda assim, ver o Urameshi, o Kurama ali do lado foi muito legal, muito maneiro Parabéns, Enigma arrebentou, parabéns a todo mundo que trabalhou na música, muito claro Bom, galera, gostaram dessa música do nosso react? E assim, deixaram seu like, tá bom? Se inscrevam no nosso canal Ativem o sininho de notificações Vem me subir, compartilhar com seus amigos Também, passa aqui embaixo na descrição que vai estar o canal do Enigma O cara arrebenta no rock, no rock geek, né? E, cara, tem sido insano as músicas que ele tem postado Então, passa aqui no linkzão da descrição, tá bom? Que você não vai se arrepender Também no primeiro link da descrição vai estar o curso Método Fanart 3.0 da Mariana Rodrigues Se você quer aprender a desenhar, passe aqui no primeiro link da descrição Que vale super a pena, cara Se você também já desenha e quer aprimorar suas artes Se tornar um profissional no método Fanart Fazer Fanart dos seus personagens Então, passe no primeiro link da descrição Que você vai sair primeiro Também deixe seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Sobre o que você achou desse react e da música que trouxemos E também não deixe de me responder se vale a pena ver E o rapichua, tá bom? Também deixe sua sugestão para essa react Que aconteceu no sábado ao meio-dia E que você pode estar aparecendo aqui no canal É isso aí, galera Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Um beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau!